Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera trago pra vocês um vídeo aqui de zombies em Spaceland aqui no Call of Duty EW E bom galera, nesse vídeo eu quero tratar um assunto que tá rolando muita polêmica também Não só como multiplayer, nos zombies o Call of Duty EW também tá sendo bem polêmico e sendo bem criticado E o que eu tô vendo mais é, pô, eu não gosto desses zombies porque ele é muito cartoon, ele tá muito desenho, ele tá muito zoeira, ele tá muito animado, tá muito Scooby-Doo, como a maioria está falando E ah, então não vou jogar, é lixo, não vejo graça nisso Cara, esse preconceito que tá acontecendo com o multiplayer também tá acontecendo com os zombies e novamente eu venho a falar que está errado, ok? O zombies está legal sim, é que a gente está acostumado, desde o World at War a gente vê uma história de zombies, zombies nazistas com os quatro principais, né? Ah, o grupinho principal dos, que a gente já conhece, né? Isso durou desde o que? Desde 2008 a 2016, foram oito anos com a mesma história de zombies, então claro que vai acontecer um estranhamento, isso é normal Só que não pode simplesmente falar, nossa, esse jogo é lixo sem você nem jogar, só por ver o trailer Cara, é... vocês sabem que a... que a Infinity Ward já tentou fazer várias coisas secundárias sem ser o multiplayer e a campanha Fizeram special ops, acho que duas vezes, fizeram aquele modo de alien, que também foi ruinzinho E... cara, o que o povo quer é zumbi, e eles estavam tentando lutar contra o zumbi, porque o zumbi era da Treyarch Só que aí eles viram que não ia dar, porque o povo quer zumbi, eles falaram, dane-se, vamos fazer também, só que vamos fazer o nosso E aí surgiu aqui os zombies da Infinity Ward, também tem os zombies da Sledgehammer que surgiu, aquele outro lá E cara, a partir de agora eu acho que todos os cods vão ter zumbi E a gente tem que aceitar que cada produtor agora vai ter seu próprio zumbi Mas isso não quer dizer que o zumbi que não seja da Treyarch seja ruim, ok? Eles... claro, tem muitas coisas que são iguais, porque o povo já tá acostumado com os perks É... que fazem as mesmas coisas, então... Eles tiveram que copiar, assim... Claro, mudaram, não é mais bebida, agora é balinha que você toma Mas tem coisas, assim, parecidas, bem parecidas Mas cara, a gente tem que pensar que a gente quer os zombies A gente pedia tantos zombies e rejeitava tantos modos deles Que agora a gente tem que aceitar que eles também vão fazer E não pode simplesmente rejeitar falando que é ruim só porque não é da Treyarch Se vocês verem, o gameplay tá legal, tá legal jogar com seus amigos, jogar solo Tem P.E.K.A. Punch, tem arma da parede, tem easter egg Então, cara, tem Gobble Gun, que são essas cartas que agora, como se fosse a Gobble Gun Tem boss Então, cara, eu achei bem legal Eles investirem no zumbi sem ser o da Treyarch Então, eu acho que esse preconceito que tá existindo com ele Eu acho que é por parte também do multiplayer aqui Ou do Infinity Warfare em si Pô, não quero jogar esse jogo porque ele é futurista Aí você vai lá e anuncia os zombies dele Fala, putz, esse jogo já é uma merda Agora ele vai fazer esse outro tipo de zombies, deve ser uma merda também Sendo que você nem viu direito como que é o zumbi, ok? Então, se você não jogou, acha que vai ser ruim? Testa! Tô falando sério, testa aí Porque o zombie está legal, eu gostei bastante, ok? Claro, eu prefiro o da Treyarch A gente tá, como eu já disse, a gente tá acostumado há oito anos sempre a jogar o da Treyarch Só que a gente tem que acostumar agora um pouco com os outros que vão surgir Eles não vão chegar aos pés do que era o da Treyarch Mas a gente tem que aceitar e a gente tem que jogar E tem que aproveitar também, né? Porque Treyarch só daqui dois anos Ou talvez se entrar uma quarta produtora que a gente não sabe ainda Três anos, então Cara, a gente tem que aproveitar Se a gente quer zombies, vamos jogar zombies E sem criticar, vamos só aproveitar que eles estão dando pra gente, ok? Então essa é a minha opinião sobre esse pessoal que tá sendo, achando Tendo preconceito com esse novo modo zombies Jogue, não tenha preconceito com esse novo modo Porque tanto multiplayer, tanto zombies, o Infinity Warfare, a campanha também tá muito boa O jogo tá bom sim, ok galera? Vamos acabar com esse preconceito contra o Infinity Warfare, beleza? Então essa foi a minha opinião Escreva nos comentários o que vocês acharam dos zombies E o que vocês acharam da minha opinião Se você é novo no canal, gostou do meu conteúdo Se inscreva, muito Call of Duty, Rainbow Six Siege e FIFA aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu pessoal, falou Até o nosso próximo vídeo, tchau